Hoje é dia 4, faltam exatamente 30 dias para o início do carnaval e está gerando uma grande dúvida, o pessoal continua em dúvida onde vai ser o evento. Volto a afirmar, o bloco Pirão de Peixe sairá somente no parque de exposições. Não haverá, eu estou vendo que muita gente ainda está na esperança de que se volte para o centro. Não haverá esta possibilidade este ano. Infelizmente, como eu disse na semana passada, dentro das exigências lançadas pelo edital da prefeitura, não há a menor possibilidade de voltarmos para a rua. Aí muita gente está perguntando, Aurélio, mas e a rua? A rua, o que vai acontecer, eu não posso afirmar. Só quem pode responder será a prefeitura após o dia 18, que é o dia da licitação. Então, o bloco sairá no parque, estamos trabalhando para montar toda a estrutura no parque. Não haverá bloco no cais.